E nesse meio tempo vai lá um estuprador e ó, sarra ela. Fala Clasinho, tudo beleza? Câmera ao card, o celular ficou com 11% de bateria, eu fui na academia hoje de manhã, eu tô acordado desde da meia-noite, fui dormir cedo, eu acordo mega cedo, eu acordo bem cedo, eu faço live e vou dormir. Então o que acontece? Agora que a gente chegou em 30 espectadores, eu vou começar a live. Deixa eu abrir aqui o Twitter e eu quero colocar pra vocês o vídeo, que daí eu vou fazer um steelman do argumento do Renato, um steelman porque não sabe o contrário de um strawman, né? O steelman é quando tu tenta pegar o argumento do cara e colocar da forma mais forte possível pra tu bater. E quando eu fizer isso daí, eu vou mostrar pra vocês a resposta do Renato. comentar em cima e mostrar o porquê que ele tá errado, tá? Eu sei que, eu falei aqui que tem muito maximalista que tira, na verdade eu falei, maximalista que tira a calcinha pela cabeça pra defender o Renato parasitão, né? Mas, saindo da boca dele mesmo, você que é vítima do Estado, moralmente inferior a ele que trabalha pro Estado. E ele ainda se orgulha disso. Ser gado do Renato é moralmente inferior a ser gado de político, foi isso que eu comentei. O que que o Renato falou? Vamos colocar aqui no modo mostrando a tela, vamos configurar pra mostrar... Vou mostrar, peraí, o banner do patrocinador. Não, isso aqui já foi. Isso aqui, minha câmera, oi. E, ajustar a câmera. E daí, esse aqui é o vídeo, o áudio tá liberado, vamos mostrar aqui, ó. Eu acredito que Bolsonaro é inferior moralmente a Lula, e que quem paga a DAF, quem empreende licitamente, quem compra ações nesse país, é moralmente inferior ao servidor público. Tá, ele já falou em outros vídeos, isso aqui é só um negócio, ele já falou em outros vídeos que... Que também é inferior a ditador, e tudo mais. Vocês podem consultar isso, tem o debate dele com o Cesar Melo, conversas dele com o Cogos, um monte de entrevista. Isso é uma coisa que ele fala várias vezes. Daí eu coloquei aqui, ó, lembrando que esse é o cara que fica falando de Jesus sendo funcionário público. Jesus em Mateus 9, 9, né? Fez Mateus largar o serviço público de cobrador de imposto, que o pessoal vai dizer, não, mas naquela época era um terceirizado. Já teve gente que comentou isso aí. Não nesse aqui, mas em outros pontos, que eu uma vez estava discutindo essas passagens bíblicas. Mas não interessa, trabalha pro Estado. Esse que é o ponto, o servidor público não é o concursado. Quando eu digo funça concursado, aí é o servidor concursado. Mas pode ser o funça indicado, pode ser o funça terceirizado. Funça vem em vários sabores, várias formas e vários tamanhos, entendeu? E tem pra todo canto. Então eu disse assim, ó, se tu for pegar aqui, vou considerar. Jesus mandou o Mateus seguir ele, né? Ou falou, não, vou ser moralmente superior aos súditos de César. Né? Então aqui, ó, além de errado, é hipócrita. Porque tá errado em defender a posição de servidor público e tá errado em... E é hipócrita em não seguir o que Jesus fala, sabe? Sendo que o cara usa Jesus, eu não tô usando. Daí tem aqui toda a questão que eu fui colocando. Beleza. Então tá, o argumento do Renato, então, é que quem paga imposto voluntariamente, ele falou isso aí no Twitch. Deixa eu ver se eu encontro isso aqui. Mas foi o que ele falou, voluntariamente. Ah, se eu pegar aqui, ó, o Ojeda deu um... O Ojeda pegou e passou o serol no cara. Aqui, ó. Ele ainda colocou destacado, clã. Olha aqui, ó. Quem paga voluntariamente imposto é inferior moral a ditador, tá? Ditador. E daí o funcionário público, ele adiciona junto com o ditador. Quem tira poder barra recursos dos bandidos pra lei natural ser cumprido é herói. Então ele tá dizendo assim, ó. Você é otário. Trouxa. Pagador de Darf. Pior que ditador, pior que Lula. Ele, herói. Você é otário, tá? Tu, otário. Pagador de Darf, porque paga imposto voluntário, tá? Darf quer dizer doação altruísta à Receita Federal. É isso que quer dizer Darf, tá? Não pesquisem no Google. O Google mente, o Renato tem razão. E eu já vou pegar o argumento dele e fortificar. Pra ajudar ele um pouquinho, né? Porque isso aqui é aquela coisa. O cara não sabe usar as palavras direito, tá? Porque foi da vez que ele também pegou e disse Ah, Bitcoin não é investimento, é poupança. Sendo que poupança é um tipo de investimento. O cara não sabe a diferença de poupança em tesouramento e quer meter moral nos outros, entendeu? Ele dizendo aqui, ah, o choro é livre. Então tá, esse aqui é o ponto principal. Ó, próprio Renato, né? O Renato parece que tão soltou. O Ogeda discordou. Discordou muito bem. Eu acho que o Ogeda matou a pau aqui. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá? O que acontece? Vamos então de volta ao ponto. O pagador de DARF, que a gente tá lidando com isso. Então é uma pessoa que, de acordo com o Renato, seria... Vamos fortificar o argumento. Não é um pagador voluntário de imposto, porque não existe imposto voluntário. Matamos aqui um problema semântico do Renato. A gente faz o que, então? A gente considera a pessoa que tem a capacidade de fazer a elisão fiscal, pagar menos imposto legalmente, ou até sonegação. E a gente tem que desconsiderar o risco. Por que a gente tem que desconsiderar o risco? Porque, no final, pagar o imposto é mais seguro, em certo grau, dependendo de como tu analisa, do que não pagar. Se tu não paga o imposto, tu vai ser violentado e mais o teu patrimônio vai ser tomado. Afinal, o Estado vai cobrar multa, vai congelar teus bens, vai fuder a liquidez do teu patrimônio, entendeu? Então, se a gente considera a existência desse patrimônio... Posso tirar o sone? Não tá fazendo barulho aqui hoje. Porque, normalmente, o pessoal sai de carro, faz o diabo todo. Se a gente for considerar isso daí, a posição do Renato simplesmente de dizer imposto voluntário não faz sentido. Então, o ponto que a gente tem que colocar é... Não, é uma pessoa que tem a capacidade de não pagar, mas paga. Que aplica patrimônio em coisas do Estado. Digamos assim, pode ser... Deita em graus, né? Tu tem tesouro direto, tu tem comprar ação, fundos imobiliários, ter imóvel, porque se tu tiver um imóvel, tu vai ter que pagar a IPTU, né? Tu tem... Abrir empresa, né? Se tu abrir um CNPJ, tu vai ter que pagar imposto. Mesmo sendo um MEI, tu vai pagar uns 780, 720 reais por ano. Menos de mil reais por ano. Mas tu vai ter que pagar. Entendeu? Então, a gente vai chamar isso. Não é meramente o pagador voluntário do imposto, que coisa que não existe, né? Seria o estupro romântico. Mas o cara que teria a capacidade de... De sonegar, de fazer a ilisão fiscal, de não pagar, né? E a gente vai desconsiderar o risco. Vamos ajudar o Renato. Vamos adoçar o ponto para o Renato. A gente vai desconsiderar o risco do cara ser pego. O cara é tipo... Toda sonegação possível é risk-free. O cara vai fazer, nunca vai ser pego, nunca vai ser multado, nunca vai se fuder. Entendeu? Não vai ser tipo o pai do Peter Schiff, que resolveu não pagar imposto de renda porque dizer que era inconstitucional e morreu na cadeia. Não vamos considerar isso aí, tá? Isso não existe, clã. A gente está no admirável mundo de Renato, onde ser servidor público é ser herói, tá? Vamos seguir. Então, o que acontece? Quem tem meios de não contribuir, mas ainda assim contribui, não contribui com a máquina pública, é moralmente inferior ao ditador e ao funcionário público. Calma. Só que tem um problema. Essa frase é agressiva, toda defesa, a agressão é inválida, é atiromentativa, o Renato, se eu não me engano, segue ela. Se não segue, já explica muito o problema. Então, a gente tem que pegar e fazer uma distinção. Quem tem meios de não contribuir com a máquina pública e não os usa, seria daí, no caso do Renato, moralmente inferior ao mandante da máquina estatal e o executor da máquina estatal, assim como todos os outros, vou chamar aqui, funças pacíficos. Não vou responder chat, só vou responder super chat nessa live aqui, que eu não quero pegar e sair do meu trem de assassino. Lá no final, eu vejo. Querem que eu responda mais em cima, super chat. Qual que é o problema dessa frase aqui que eu acabei de falar? Tu teria que considerar que a vítima é moralmente inferior ao agressor. Então, por exemplo, se uma mulher sai na rua, ela tem meios de se defender e não usa ou negligencia estes meios, por exemplo, ah, eu vou na academia, vou deixar a bolsa em casa, que ela normalmente leva uma arma e como que ela está com roupas muito justas para ir na academia, motivo que ela usa essas roupas, ela não vai ir armada. Daí vai lá, ela tem meios de se defender, ela tem arma, ela tem porte, só que ela resolve não levar porque a academia é na esquina da casa dela e, nesse meio tempo, vai lá um estuprador e, ó, sarra ela. E ela resolve até não revidar para não piorar para ela. O Renato, então, teria que pegar e dizer que uma pessoa que tem meios de se defender, tem meios de evitar uma agressão, porque o imposto é agressão, tu não tem como ser voluntário, o estuprador seria mais moral, teria mais moralidade que a mulher, o que é um absurdo, não dá para ser justificado. Então, para fortificar o argumento do Renato, a gente, por enquanto, vai retirar o mandante e o executor. Ah, mas o que é o funcionário público executor, Fuer? O funcionário público executor, se vocês querem um exemplo, vê o vídeo do Daniel Fraga dizendo tudo bom, nada. O juiz foi lá, foi o mandante e disse, ó, vai lá e manda essa intimação para ele. Daí foram dois executores, um oficial de justiça e um policial. Polícia, não, tudo bom, nada. dois funça entregar o papel para o Daniel Fraga e o Daniel Fraga nos entregou uma das maiores pérolas do movimento libertário. Foi naquele momento assim que se o pessoal tivesse seguido aquilo lá, o movimento libertário teria dado certo. Então, o que acontece? A gente vai ter que filtrar a agressão para fora, porque se ele tentar dizer que a agressão é moral, tu gera uma puta contradição usando o etio argumentativo, então a gente vai colocar para fora para não discutir isso aí. Vamos colocar isso aí como um ponto morto. Então, quem tem meios de não contribuir com a máquina pública e não os usa é moralmente inferior ao funça pacífico, o cara que não agride. E vamos dar uma ressalva, vamos dar mais um ponto, porque esse aqui é o admirável mundo de Renato Parasitão, no qual receber dinheiro público não é receptação. Não é receptação. Aí, o Renato também adiciona mais uma coisa, que seria o funça pacífico, retira, de acordo com ele, dinheiro do sistema, recursos, na verdade, vamos ser bem sinceros, recursos do sistema, ele mesmo falou ali, usa para investir em Bitcoin e impede que esse dinheiro retorne ao Estado. Ele tem essas duas reflexões. Então, vamos pegar e colocar isso aí na mesa. Primeiro, o problema, então, sendo colocado é que colocar recursos, dispor recursos ao Estado, ao sistema, é moralmente inferior do que não investi-lo. Isso aqui é um outro argumento que eu estou fazendo. Não é a mesma coisa que o Renato falou, tá? Só estou dizendo quem não investe, quem está desinvestido do Estado é moralmente superior a quem está investido no Estado. Acabou? Certo? Acho que isso aqui é um... Até o Renato concorda com isso que eu estou falando. O problema, se tu for pegar e notar, é que quando tu pega e investe recursos no Estado, tu é subserviente ao sistema. E isso que, na verdade, importa para o Estado. Não importa o dinheiro. Clã, vocês acham que importa para o Estado que você pague imposto? Ele imprime essa merda, Clã. Ele não precisa do teu imposto, do teu dinheiro. Ele pode simplesmente falar, a arrecadação ficou... A gente está em déficit, vamos imprimir e pagar. Entendeu? A gente arrecadou mil e o Renatão ali tem que receber 12 mil, a gente imprime os outros dois e dá para o Renato. E daí o que acontece? Tem mais um imposto que é a senhoragem, que o próprio Renato fala direto. Entendeu? Então o que acontece? Primeiro, não há uma entrega do dinheiro propriamente, porque esse dinheiro no final para o Estado não importa. Ele tem um valor próximo a zero para o Estado porque o Estado pode imprimir. O que importa é a subserviência do indivíduo para o Estado. Isso dispondo os recursos dele, pagando os negócios e mantendo a máquina, doando tempo da sua produção e tudo mais para o Estado. Isso que interessa para o Estado. E aí, uma pessoa que está desinvestida não vai fazer isso. Beleza? Da mesma forma, da mesma forma, um funcionário público não retira dinheiro dos recursos do Estado. Por quê? Porque o funcionário público trabalha para o Estado e ele recebe o quê? Isso aqui. Recebe isso. Aqui é 10 pesos argentinos, 10 centavos isso aqui vale. Ele recebe isso aqui. Detalhe, mesmo que o Estado recebesse zero do imposto, zero, ele poderia pegar e fazer o quê? Imprimir o dinheiro e pagar o Renato. E o Renato retirou recursos do Estado? Não. O Estado literalmente gerou um troço do nada e daí o Renato recebeu esse negócio e daí ele pegou e trocou por Bitcoin. Então, na verdade, quem está em certo grau se ferrando é quem está sendo mão de alface, abrindo mão do Bitcoin por esse dinheiro. O Renato e quem no final se fode são as vítimas do efeito Cândido. O Renato é um privilegiado nesse caso. Então, colocamos aqui. Primeiro, o Renato, então, falou lá anteriormente que o FUNSA pacífico, o FUNSA antiético também, mas o FUNSA pacífico, retira recursos do sistema. Falso. Isso é falso. E investir no Bitcoin impede que isso retorne. Isso é verdadeiro. Em certo grau isso é verdadeiro. Depende de como você vai fazer o investimento, mas para simplificar consideramos verdadeiro. Ponto é, para você investir, para você colocar dinheiro no Bitcoin, é necessário você ser FUNSA? Não é. Não é. Não é uma condição sinicó, não. Não é uma condição necessária. Não é estrita necessidade. Beleza. Só que aí tem um problema. O FUNSA pacífico, ele, apesar de estar do outro lado do balcão, chega lá o pagador de DARF. Trouxa, pagador de DARF. O cara que tem os seus recursos gerenciados no final pelo Estado, como o próprio Renato disse, tu tem que pagar IPTU, IPVA, o recurso não é seu, ele é só cedido. O FUNSA pacífico está de um lado do balcão, o pagador de DARF está do outro. Só que o FUNSA pacífico, ele é igual ao pagador de DARF. Moralmente, se tu for considerar, ele é igual ao inferior. Vou dar o ponto aqui. Por quê? Por que ele é isso? Porque o FUNSA pacífico, ele na verdade eu diria que é pior, porque ele troca o trabalho dele, o trabalho dele, qualificação, capacitação, tudo, por dinheiro estatal. Ele investe o tempo dele para ganhar o quê? Isso. Ele não é pago direto em Bitcoin, ele ganha isso. Se fosse direto em Bitcoin, aí poderia dar um xanguizinho para o Renato, mas não é o caso. Mas o ponto é, ele investe o tempo dele, ele aplica recursos para o Estado, o Estado gerencia ele. Entendeu? Ele é subserviente ao Estado. Isso aqui é irrefutável, isso que eu falei agora é irrefutável. Qualquer pessoa que tenta dizer que ah não, porque não sei o que, eu sou um funcionário público de qual é a rola? O cara pega e está sendo subserviente ao Estado. Ah, mas eu estou pegando e usando, sei lá, as minhas decisões inscripcionais porque eu sou gerente de alguma merda e daí eu faço isso aqui e não sei o que, eu evito agressão. Meu amigo, tu só tem esse poder de decisão porque o Estado deixou tu ter. Tá? Tu não está indo contra as regras do Estado. Se tu tiver, provavelmente, ó, o Chile pega. O Chile pega, entendeu? Então toma cuidado.